Música Vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Vamos conhecer o pessoal, obrigado pessoal por todos vocês estarem aqui conosco, é sempre um prazer ter vocês conosco aqui. A gente sempre gosta de trazer as pessoas aqui para o palco, que são vocês que realmente fazem o show. Então vamos conhecer as pessoas aqui, a gente gosta sempre de conhecer o pessoal aqui, tudo bem? Seu nome? Bruno. Bruna. Bruna. Obrigado. Não precisa, não precisa. Não precisa? Está muito ruim? Não precisa. É CC? Vê, vê. Está muito ruim. O que foi que você está... Você veio com quem, Bruna? Eu venho com minha família. Cadê a família da Bruna? Ali. Cadê? Ah, está ali. Obrigado pela presença. Obrigado. Está muito ruim. Vê se é cocô. Vê, é cocô que eu pisei? Não? Não? Não dá obrigado, tá? Não, a gente já conversa então, tá bom? Está gostando do show, pelo menos? Não, sem passar mal, não passa mal. Você está gostando do show, pelo menos? Uhum. Ah, obrigado então, tá bom. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não é Garnier? Não, não é, não é. Não é, não é. É vela? É vela? Não, não, não. Tá bom. Celuline. Obrigado, tá? Obrigado. A gente já conversa. Eu fumo lar aqui. Você é bem simpática, viu? Obrigado. Tudo bem seu nome? Evelize. Evelize. Você veio com quem, Evelize? Meu marido. Cadê o marido? Ah, tá lá. Obrigado pela presença, tá bom? A gente já conversa. Tudo bem seu nome? Júlio. Júlio, você veio com quem? Com a minha esposa. Cadê a esposa? Ah, lá. Bem-vindos, tá? Obrigado. Já tinha vida no show? Não, só vim pela internet. Não, tá legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Depois do sábado é o quê? Domingo. É, tá errado, não tá? Por quê? Depois da quinta é o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Não, antes do sábado tem um. Quinta, sábado. Fala pra ele quais são os dias aí, velhice. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá vendo? Quinta, sábado, sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Tá errado, velho. Quinta? Ó, conversa com ela que você vai conseguir entender, viu, velho? Tudo bem, querido? Bom o seu nome? Alan. Alan? Você veio com quem aqui, Alan? Meu irmão ali. Seu irmão? Ah, legal, cara. Tá gostando do show? Vai. É bom, né? Tá bom. Você é daqui de São Paulo mesmo? E tá curtindo? É a primeira vez no show de hipnose, né? Que legal, cara. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Pô, a gente fica feliz das pessoas virem aqui. Obrigado mesmo. É Alan, né? Alan. Pô, valeu, cara. Obrigado por tudo aí. Obrigado por ter vindo primeiramente e tal. Valeu, viu, cara? Daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente conversa, tá? Obrigado, viu? Valeu. Tudo bem? Tudo. Seu nome? É Omar. Omar. Tá gostando do show? Tá bom. Bom, né? Você veio com quem aqui? Eu vim com o meu amigo ali, ó. Seu amigo, né? Vim com ela ali também, a minha amiga ali. Ah, tá gostando então, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? É a primeira vez no show? É. É. Já tinha vindo antes? Não, primeira vez. Não, né? Primeira vez. Seu nome? Maria Clara. É, primeira vez aqui no show? Primeira vez. Primeira vez. Tá gostando? Não. Não. Ah, merda o show, é. Você veio com quem aqui? Com a bosta. Com o meu marido. Seu marido, né? Legal. Você gosta dele? Não. Não, é... Cadê o marido? Cadê? Peraí. Ah, levanta. Tá gravando ainda. Legal. Você tá casada há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos? Mas, pelo menos, no primeiro ano, você gostava dele? Não. Não. Tá bom. Obrigado por ter vindo, viu? Magicamente fudendo relacionamentos. É, melhor ir pros outros, porque... É, vamos... Vai lá, Sany, você. Você quer continuar casada? Não. Não. Não, mas... Peraí, melhora. Não, não. Esse Sany não é bom. Mas, peraí, ajuda depois ela. Depois a gente... Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ah, você lembra agora. Qual que é o seu nome? Cláudia. Ah, não lembrava. Cláudia, isso. Cláudia, Cláudia. Cláudia veio semana passada, né, Cláudia? Sim. Sensação boa. Vem que você ganhou o ingresso, aí eu vou de novo, né? Foi. É, percebi. Sim. As pessoas, elas sempre voltam, assim, com a sensação diferente, né? Gostei muito. Gostou, claro. Então tá bom. Foi, sim. É sério. É, eu vi. Quantos dedos você tem em cada mão, Cláudia? Dedos? É. Em cada? É. Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez, dez. É uma pergunta besta que eu fiz agora aqui, mas conta pra gente essa. Levanta as mãos assim. Aí você conta quantos dedos você tem, tá? Vamos lá? Pode ser assim? Faz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Tem mais um lá. Qual que é o último? É o dez. Depois do dez é o quê? Onze. Você tem onze dedos, você tem dois a mais que o Lula, é uma vantagem, viu? Vantagem, dois a mais que o Lula. Um, dois, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, sobrou um aí. É, sobrou então. Você é aqui de São Paulo mesmo? Sim. Impressa pro Lula. Jabaquara. Ah, do Jabaquara aqui. É. Tá, tá bom. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Lilian. Lilian, eu vi que você tá meio incomodada, né? Ela errou. Errou, né? Você errou. Errou. Você veio com quem, Lilian? Com meu marido e com meu filho. Ah, cadê a galera da Lilian? Tá lá. Você tá meio de São Paulo? Sim, sim. Ah, qual barra? Daqui da Climação. Ah, da Climação. Uma rixa, até às vezes. Mas tudo bem. O que que ela errou? A Bete. A Bete. A Bete. O número é a Bete. É, o pessoal de Jabaquara não sabe contar muito bem, né? O pessoal da Climação já tá mais avançado. Quer ver? Conta os dedos das mãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, dez. Isso, Bete. O pessoal da Climação tem dez dedos. A Jabaquara tem não. A Jabaquara tem onze, ó. A Jabaquara tem onze. Não, não tem a Bete. Não tem a Bete. Não, não tem a Bete. Quem é a Branca de Neve? Era a Branca de Neve e os? A Nois. Os quantos? Quantos? As Bete A Nois. Bete A Nois, é. Você é do Sul? Não. É que você... Capaz. Não. Mas não tem o nosso evento. Você sabe o James Bond? Você sabe, não sabe, Cláudio? James Bond. É. Aquele que dá. Tá, então é zero, zero. Bond. Bond. É, zero, zero, Bond. Bond. Fala pra ela. Não, não é possível. É, Bete. Aí, ó. Tá vacilando, vai. Espera aí. Deixa eu conhecer tudo bem. Tudo bem. Seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Caramba. Puta, peraí. Seu sobrenome? Tixa. Nossa, nunca ouviu falar. Lagartixa, você veio com quem? Primeira vez. Minha esposa. Porra, esposa. Cadê a esposa do Lagartixa? Tá legal. Qual que é o nome da sua esposa? Ana Carolina. Ana Carolina, qual o sobrenome? É porque, na verdade, não veio. Você não mandou o seu sobrenome para ela? Não. Ah, então o sobrenome dela... Bezerra Arruda. Bezerra Arruda. Mas é... Você é conhecido nas redes sociais, não é? Sim. Você é? Qual que é o seu arroba? Tixa. Ah, tem o arroba Tixa. Tá legal. Arroba Tixa. Você tem quantos seguidores? Ah, mais uns 10 mil, mais ou menos. Mais de 10 mil. Tá legal. Eu acho que tem um negócio... Não existe nenhuma pessoa com o seu nome no mundo, né? Não. Caramba, cara. É bem difícil achar. É bem difícil. Pergunta o seu nome aí. Qual o seu nome? Cleiton. Cleiton. E o seu? Douglas. Douglas. Douglas, legal. E o seu? Tá certo. Não é ela. Hã? Não é ela. Ah, a gente já tinha falado. É, falou. É isso. Você pode tirar uma foto com a gente? Só pra não... Só pra não ter... Você marca a gente lá? Você é conhecido. Marca. Só me fala uma coisa. Você tá casada há quanto tempo? A gente tem 3 anos. 3 anos. Mas naqueles momentos mais íntimos, ela te chama como? Tixa. Tixa. É a Tixa. Tixa, só sobe nas paredes, Tixa, né? Tá bom. Então vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto. Vem cá. Vem cá. Alimenta aí, Lagartixa. Vem cá. Vamos tirar uma foto com a gente aqui. Ô, Lala. Vamos lá. Vem cá, Lala. Vem tirar uma foto aqui. Não, Lala não, caralho. Lala é Lagartixa. Lagartixa. Ou Lagartixa. Vem cá. Vem aqui com a gente. Não sei. Não tem uma coisa errada, hein? Não sei. Então vem cá. Está errado? Não, não. Só pra tirar uma foto com a gente aqui, ó. Ali, ó. Olha ali pro... Ah, não. Vem aqui, né? Isso. O Lagartixa, vem aqui atrás. Caralho, que prazer, velho. Aqui, vai. Aproveita que é o Lagartixa, viu? Obrigado, cara. Pô, marca lá, né? Você marca a gente. A gente vai postar lá. Você marca a gente, tá? Vai lá. A gente vai postar lá. 3, 2, 1, olhos abertos. Volta aqui. Tudo bem? Seu nome? Bruno? Você já tinha sido hipnotizado ou não? Você tá meio dançando aqui. Você tá atrapalhado. Você veio com o que, Bruno? Com o meu esposo. É normal, assim, ele querer dançar? Não. Porque o show é de hipnose. Lê lá, ó. Lê, 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 lê. É hipnose cômica. Show de hipnose cômica, não é de dança cômica. Entendeu? Tô cansado. É, falaram que ia relaxar na hipnose. Mas você atrapalhou muito o show, cara. Não é pra atrapalhar, você atrapalhou. Desculpa. Tá bom. Senta aí. Olha a salada, viu? Já não dá, né? Porque é normal. A gente, às vezes, solta essa música pra vocês se divertirem. Mas a pessoa, às vezes, quer dançar. Só que atrapalha muito o show. E quando ela dança, atrapalha demais. Só que a gente gosta de soltar a música pra vocês se divertirem. Não pra pessoa querer dançar. Porque isso atrapalha... Ah, não. Não é possível. Ele solta. 3, 2, 1, olhos abertos. Ai, 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 agora pegou. Não, não pode ser. Acho que dá pra... Não, não... Mano... Você atrapalhou muito agora, velho. Você tá meio cansado. Um show de hipnose pra descansar. Nossa. Eu fumo, então eu tô cansado. Não, então você vai... Eu não tô aguentando. Você vai ser colocado de castigo, irmão. Não dá pra você continuar aqui. Vai. Bruno, é Bruno. Bruno, nunca mais eu esqueci. É Bruno, velho. Caramba, que complicação isso aí, viu? É, obrigado, viu, Bruno. Você participou. Uma salva de palmas pro Bruno. Oh, parabéns. Põe ele lá, Sunny. Porque não pode, velho. É palhaçado isso aí. O que que... O barulho aqui, mano. O que que foi? Quem beliscou? Foi ele. Tá imitando o galo, o galinho aqui, mano. Foi você? Foi o galo que beliscou? Troca de lugar com ele, só pra não ter problema. Troca. Você sentiu o quê? O que que foi que aconteceu? Eu não entendi. Beliscou? Ah, imitou o galo na minha orelha. Ah, imitou o galo. Ah, o galo. Tá certo. É, mas beliscou a bunda, será? Foi ela? Agora foi ela. Foi ela. Sabe por que ela fez isso? Você não percebe. Ela tem onze dedos. Ela fez um com a Sion. Você não vê. Você não vê. O do cantinho, né? É, o da canteta. Tem dois que vai pau ali. Vamos lá, então, vai. É só encostar aqui, isso. É, encosta aqui, Jorge. Beleza. Vamos lá. Essa mocinha aqui, aqui do Jabáquara, aqui. Vamos lá, vai. Pode vir, Vini. Puta merda, velho. Ó, então, joga o pó, então, pra pessoa. Ah, não é possível, velho. Três, dois, um, olhos abertos. Ô, segura. Ô, Bruno. Você tava lá, velho. Eu tava lá, né? É, eu sei. Cansa. Cansa, né? Nossa. É culpa de quem? Eles tão soltando a música. Pede pra parar lá. A música é legal. Senta aí, vai. Eu gostei dele. Gostei do Bruno, vai. O pessoal gostaram do Bruno, né? É gente boa. É uma sala de paus, Bruno. Porra, legal. Vai lá. Olha só que legal aqui, ó. Não, mas tem que mostrar pro pessoal primeiro antes de se sentar aí, Edu. Isso, vai lá. Olha só, ó. Pra todo mundo. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Põe pra frente. O senhor tá cansado, mas pode pôr pra frente. É gostoso, né? Fala a verdade. Bom pra caralho. Dava ou não? Pra levar pra casa o perfume? Aí dá. Dava, né? Isso. Se usar muito, vou te falar. Param na rua e vão perguntar. Olá, moto. Não espirrou aqui, não foi? Diretamente. Vai dançar na cadeia. Nossa, agora? Larga. Madeira. 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 Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Abre, abre. Eu vou jogar na sua mão. Aqui, sua mão está cheia de pó hipnótico. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Uma salva de palmas.